A Conect Sul está no mercado há 15 anos, oferecendo um serviço essencial ao mundo moderno. Tudo com assistência rápida e segura, produtos de primeira linha e a confiabilidade que só uma empresa que está há 15 anos perto de você pode lhe dar. Conect Sul Soluções em Internet. Entre em contato com nossa equipe de vendas pelo telefone 3672-1581 ou em nosso portal www.conectsul.com.br. O Consulado do Grêmio de Tapes realiza nesta sexta-feira, 11 de dezembro, o primeiro jantar do consulado. O evento, que contará com a presença de ex-jogadores e das musas do Grêmio, já vendeu quase todos os ingressos, que serão revertidos para o Corpo de Bombeiros Voluntários. Aproveite e garanta seu ingresso com um dos representantes do consulado. Aproveite e garanta seu ingresso com um dos representantes do Grêmio de Tapes realiza nesta sexta-feira.